Pois bem, primeiramente bom dia, boa tarde, boa noite a todos, bem-vindos a mais um podcast no trecho, dessa vez podcast no trecho de número 39, nossa 39ª edição da semana, dessa vez, graças aí ao bom Deus, conta com uma quantidade maior e melhor de notícias do que nas últimas semanas. Ficamos ali parados, teve aquele excesso de notas, entretanto agora nós voltamos e com belas e excelentes notícias, tudo para poder deixá-los informados sobre o que acontece no nosso mundo aqui, no nosso sistema metroferroviário paulista. Recados rápidos, confiram os vídeos recém-lançados ali do Som dos Trilhos, edição de número 12 e edição de número 13, que foram lançadas recentemente, certo? Eu estou moderando ali um pouco os comentários, respondendo alguns manualmente, para evitar uma demanda muito grande de perguntas para programas futuros. Entretanto, assim que tudo for finalizado, podem ter certeza que eu retomo o programa normalmente como vocês gostam, certo? Fora isso, outro pedido também, que é bastante importante, né? Se vocês acompanham o canal, tem um apreço pelo trabalho que é feito aqui semanalmente, peço que vocês se inscrevam, né? Deixem ali o seu dedão para cima para contribuir com o crescimento do canal. Nós estamos tendo um crescimento relevante nas últimas semanas, atingindo metas que até então, pelo menos na minha cabeça, não eram previsíveis de maneira tão rápida. Mas, dessa maneira, a gente vai evoluindo e contribuindo aí para espalhar a informação confiável, certo? Recados rápidos foram dados, então vamos para as notícias dessa semana. Pois bem, nossa primeira notícia, então, é a seguinte. Estação Jardim Planalto deverá ser entregue no próximo mês. É isso aí mesmo. Estamos voltando com a temporada de entregas e estações, né? Depois de dois meses ali parados, voltamos com os empreendimentos aí sendo finalmente entregues à população. E a possível abertura da Estação Jardim Planalto está prevista justamente para o mês de julho, né? Julho que aí, mês de número 7, depois de alguns meses de atraso, né? A Estação Jardim Planalto estava prevista para ser aberta no mês de abril. Entretanto, devido ao nível das obras ali que estavam visivelmente incompletas, não houve essa abertura. Alguns meses atrás ocorreu também, tinha ocorrido a viagem experimental com até então o governador-geral do Alckmin, só que no final das contas a estação não acabou sendo liberada a tempo, né? Foram inauguradas apenas quatro paradas ali, que tinha sido São Lucas, Camila Haddad, Vila Tolstói e Vila União e Jardim Planalto, que eu vou ficando para a próxima leva de estações, né? Que aí, no caso, tem aí Jardim Planalto e outras estações adiante até São Mateus. Essas serão entregues em outro período. Enquanto isso, a operação assistida da linha 15 prata, ela permanece da maneira como está, né? Contrariando, talvez, alguma expectativa de expansão da operação assistida para os finais de semana ou, quem sabe, até mesmo uma expansão de horário, não. Ela vai permanecer no mesmo horário que está, das 10 da manhã até 3 horas da tarde, de segunda a sexta-feira, né? Que, no caso, para mim, é totalmente inviável, né? Eu não tenho muito como opinar em relação ao novo trecho, porque eu só usei ele uma vez, né? Devido a esse fato de que a operação assistida só acontece nos dias de semana. Uma vez que nos finais de semana sempre são programados ali testes na circulação do novo trecho. Querendo ou não, é um trecho novo, é num tipo de meio totalmente novo ainda para a gente. Então, os testes são necessários para verificar ali toda a curiosidade e segurança do sistema de sinalização e de mudanças de via, que, para mim, ainda continua sendo uma das coisas mais complicadas do monotrilho, né? Tendo visto ali o tamanho do equipamento. Mas é isso aí. A estação parece que, de uns tempos para cá, as estações estão avançando. Talvez as já entregues não estejam avançando da maneira ideal, porque você tem a operação assistida e obras em simultâneo. Sim, acontece isso. Mas, em Jardim Planalto, como a gente não tem ali o ritmo da movimentação de usuários, as obras podem ter sido mais intensas. Então, a possibilidade, a chance é de que, quando entregue, Jardim Planalto tenha uma aparência um pouco melhor, né? Uma aparência mais completa, sem aquele ritmo de obra sonético e, claro, com as suas fachadas finalizadas. Coisa que não aconteceu em nenhuma das novas estações. Mas está aí. A Jardim Planalto marca na sua agenda mês de julho, caso não ocorram atrasos. Pois bem, próxima notícia, uma notícia longa, uma notícia muito esperada por muitas pessoas e que, de fato, vai mudar bastante a sistemática aqui, em relação à segurança, em relação até mesmo à visão que as pessoas vão ter no metrô, né? A nota aqui é a seguinte. Projeto para instalação de portas de plataforma no metrô, certo? Finalmente, veio à tona o tal projeto para a retomada da instalação dessas portas nas estações do metrô, certo? O edital, oficialmente, vai sair daqui a um mês, né? Se tudo der certo, no mês que vem nós já teremos o edital com todas as informações mais técnicas e detalhes desse projeto. E o início dos trabalhos já está previsto para o ano que vem, que é 2019. O metrô já quer acelerar todo esse processo, porque, como vocês vão ver na notícia, o prazo ali para a implantação de todas essas obras é um pouco longo, né? Então, vai demorar ali um pouquinho. As principais motivações para a instalação dessas portas de plataforma são as seguintes, né? O significativo aumento das ocorrências na via, ou seja, desde ocorrências onde o usuário acaba caindo, suicídio, fuga, em casos de algum delito, o cara vai para vir e vai embora, tudo isso tem um impacto negativo na operação. Para quem não sabe, os trens do metrô, eles funcionam no esquema carrossel, né? Vai um trem atrás do outro. Se você para um trem, o de trás não pode prosseguir, nem o de trás dele e assim por diante, né? Então, isso impacta bastante na operação. O pessoal solta aqueles famosos avisos de velocidade reduzida que ninguém gosta, né? Estamos acordando a movimentação do trem à frente. Mas é justamente por causa de intervenções como essas, né? Seja por má fé, acidente ou mesmo suicídio, como acontece aí frequentemente no metrô, né? Infelizmente, as pessoas escolhem os lugares mais... os lugares ruins, porque acabam prejudicando muitas pessoas também. Enfim, não cabe a não julgar. E, obviamente, essas portas trariam visível melhoria na segurança operacional, né? Tendo em vista que também nós veríamos, possivelmente, um encurtamento dos vãos entre o trem e a plataforma, né? E evitar também o acúmulo de usuários ali em regiões não destinadas para as portas de plataforma, né? E também, né, claro, faria com que o metrô passasse a investir parte do seu tempo, né? No caso, a segurança do metrô que fica ali na região das plataformas mais movimentadas, como acontece em sério no horário de pico, que eles fossem destinados justamente para outros setores. Assim, melhorando como um todo a segurança. Seria um benefício indireto das portas de plataforma. Em relação ao famoso contrato, serão cerca de 56 meses, né? 56 meses dá ali mais ou menos 4 anos. Mais ou menos uns pouco menos de 5 anos ali, né? 5 anos são 60 meses. Então, nós teremos aí 4 anos e 8 meses ali para a conclusão do projeto. Desses meses de contrato, são 44 para elaborar o cronograma de execução, certo? Por cronograma de execução, possivelmente, deve ser a questão já da instalação das portas, né? Já que são várias estações contempladas. E 12 meses para o desenvolvimento de projetos executivos e aprovação pelo metrô. Ou seja, projeto executivo, a gente fala do projeto final, né? Que é o mão na massa. E, é claro, a aprovação, o metrô vai ter que verificar. E se fizer um carimbo de ok, já pode ser feita a instalação. Então, é um tempo consistente, é um projeto de longo prazo, realmente. Estima-se aí, aproximadamente, cerca de 2 meses para a instalação de uma fachada, no caso, de um lado de uma plataforma, né? Ou seja, estações, geralmente, elas têm duas fachadas, né? Elas têm um lado de embarque e o outro lado de desembarque, né? Um lado que vai para um sentido, outro lado que vai para outro sentido. Então, 4 meses, aproximadamente, para instalar ali a cada lado de cada porta. Isso se não for feito em simultâneo, né? Depende muito de como eles vão fazer a logística do procedimento. Mas, de fato, é aproximadamente esse período aí, levando em consideração um período em que as estações ficam inativas, né? Então, seria um tempo até que vantajoso. Dois meses para instalar a porta, eu acho que, ao meu ver, está dentro de um prazo bacana. Está até rápido, né? Tendo em vista as últimas instalações ali, o que aconteceu na linha 5, né? Que nem sequer, algumas nem sequer começaram. Além dessa questão dos dois meses para instalação das portas, serão feitas em simultâneo reformas elétricas e civis na estrutura das estações para adequar as plataformas às portas que serão instaladas. Afinal de contas, são equipamentos pesados, são equipamentos que ocupam um espaço consistente ali nas plataformas e necessitarão, com certeza, de uma reforma estrutural. Talvez um rebaixamento da plataforma, enfim. Serão feitas várias artimanhas ali para proporcionar uma instalação mais confortável desses equipamentos, certo? Agora, partindo aqui para as principais características desses equipamentos que serão instalados, né? Tudo, nada foge do que nós já, então, conhecemos em relação a essas portas, mas aqui tem algumas características interessantes que foram listadas aqui pela nossa fonte, né? Depois, sempre recomendo, confirmo as fontes das notícias na descrição, são muito importantes. Agora que tem uma fonte nova aqui que o cara meteu bala, está muito bom mesmo ter isso aqui. E vou destacar aqui algumas características. Sistema de padronização das portas em todas as estações, ou seja, o funcionamento de uma será praticamente igual à de outra em uma outra estação. Portas com até 2 metros e 10 de altura, atendendo aí até os usuários mais altos, né? Integração com o sistema de sinalização. Provavelmente nessa época nós já teremos o CBTC. Esperamos que tenham. Sistema auxiliar backup de controle automático. Caso ocorra alguma falha ali no sistema de controle, tem um sisteminha por baixo. Tem um auxiliar. Sensor de presença entre o vão do trem e as PSDs, né? Pra quem não sabe, praticamente todas elas têm esse sensor a laser, fica em cima da porta e ele não fecha a porta quando tiver alguém ali por baixo. Ele só fecha quando detecta algo que não existe mais nenhum usuário naquele pedacinho ali. Certo? Padrão de segurança SIL 3, né? Eu dei uma verificada nessa nomenclatura e vi que realmente é uma padrão avançada de segurança que é feito vários testes no caso e ele se refere mais ao índice de falhas do equipamento. Ou seja, nós temos quatro níveis desse sistema de segurança e o nível 3 ali tem uma taxa de falhas muito pequena, praticamente 100 por ano, um pouco menos que isso, né? É bem difícil de dar falha, né? É claro que no começo essas portas sempre estão sujeitas a falhas, né? Entretanto, com esse sistema de segurança criado e ser implementado, a chance de reduzir essas falhas é bem maior. Ou seja, nós teremos aí uma maior automatização do controle dessas portas. Montagem modular vai facilitar ali na instalação. Informações de estado das portas no CCO, o que também é muito importante. Em caso de falhas diagnosticadas, equipes de manutenção poderão ir até o local para fazer os devidos ajustes ou se não, até mesmo o isolamento, né? Para evitar eventuais quedas ou até mesmo ações ali inapropriadas com as portas, né? É possível instalação de painéis multimídia. Como acontece na linha 4, nós temos vários painéis ali desde... A gente tem propaganda instalada no painel ali, na porta de plataforma. A gente tem os telões. Como acontece recentemente, os telões com reconhecimento facial, né? Também muito bacana. Que poderão ser instalados ali agregando mais na receita não tarifada do metrô. Seria muito interessante nós vermos isso também ali no metrô. Fornecimento de portas nos passos da linha 1 e 3 para treinamento. O que é importante, afinal de contas, é uma mudança tecnológica e as pessoas ali, os funcionários, necessitariam de ter um treinamento específico para como atuar nessas portas, como fazer ali todo o transdado de um usuário com alguma deficiência, seja motora, seja, enfim, qual for ali. Principalmente as motoras, que acho que são as mais visíveis ali, né? Que deveriam ter ali mais atenção, certo? Em casos de emergência, a saída poderia ocorrer independentemente da parada do trem. Ou seja, o trem poderia parar de maneira desalinhada nas portas de plataforma, que mesmo assim, usuários em uma emergência poderiam sair. Isso acontece bastante. Acho que todas as portas de plataforma atualmente têm. Elas têm ali um lado normal, que você entra, e o lado de emergência, que é uma alavanca, que você puxa e abre uma porta, que no caso é uma porta manual, que está ali instalada, né? Que só pode ser destravada pelo lado de fora do trem. Também bastante interessante, possibilitando aí uma saída rápida em qualquer tipo de situação. Que temos mais aqui também, transparência mínima de 70%. No caso, a gente fala aí a questão do vidro, da porta de plataforma. E equipamentos elétricos na parte superior, como já acontece, né? A gente tem ali aqueles, os mapas da linha ali, só que embaixo daqueles mapas de linha nas portas de plataforma, a gente tem a série de equipamentos ali, que controlam as portas, né? De vez em quando, vocês podem encontrar ali algum funcionário fazendo manutenção, dá para ver todo ali o equipamento bonito. E vai ser feito nessa sistemática, até mesmo por segurança, né? Vai evitar com que exista algum impacto ali, ou algum tipo de vandalismo, né? Impossibilitando o acesso desses equipamentos ali ao público. Certo? Em relação às estações de instalação dessas portas. Temos muitas estações. Vamos então a nossa listinha aqui. As estações que serão instaladas os equipamentos serão as seguintes. Na linha 1, serão instaladas em todas as estações, essas portas, com exceção da estação Tucuruvi e Jabaquara. Na linha 3, vermelha, serão instaladas em todas as estações, com exceção daquelas que já tem as portas, se não me engano, Vila Matilde, Guilhermino e Esperança, não vou lembrar agora todas, acho que são as três. Acho que Vila Matilde, Guilhermino e Patriarca, se eu não me engano. Não, Patriarca não deve ter, não. Enfim, sei que umas três estações ali devem ter portas de plataforma. Mas, no geral, todas, com exceção ali de Itaquera e Palmeiras Barra Funda, também não terão instaladas. E na linha 2, Paraíso e Consolação. Na linha 2, a gente já tem portas instaladas em Vila Prudente, Itamã do ATI e Sacomã. São essas três estações que nós temos instaladas ali, as portas de plataforma. Sacomã ou Alto do Ipiranga? Acho que esse número é Sacomã, que tem instaladas as portas de plataforma. Certo? Aparentemente, as estações de ponta não terão equipamento instalado, nem Tucuruvi, nem Jabaquara, não sei o motivo, né? Também fica bastante ali surpreso também por aquela BIM não estar inclusa, tendo em vista a integração com a linha 5. Seria importante proporcionar segurança naquela região. Mas veremos aí os eslobramentos dessas portas. Mas é fato que boa parte das linhas terão, das estações terão as portas instaladas, entretanto, nem todas. Além do fato que é um processo que vai acontecendo de maneira regular, certo? E é isso, né? No final das contas é isso. Finalmente saiu esse edital para as portas de plataforma. Esperamos que tudo dê certo na instalação das mesmas. E para finalizar a nossa última notícia da semana, temos o seguinte. Novas estações serão entregues em breve, né? Nós noticiamos ali no começo do bloco a entrega da estação Jardim Planalto. E fora essas aí, teremos mais algumas outras estações para serem entregues ao longo dos meses, né? O metrô soltou aí então um novo cronograma de entregas. Se tudo der certo, o que eu honestamente acho que não vai acontecer tão cedo, teremos aí as novas estações próximas de nós, certo? E começando com a linha 5, a linha 5 que eu estou bastante ansioso pela entrega dessas estações novas. As estações que serão entregues no mês de julho, mês que vem, são a CD Servidor, Hospital São Paulo, Santa Cruz e Chá Caraclabim, né? Nós temos ali duas estações na região dos hospitais, certo? A CD Servidor e o Hospital São Paulo, elas, de acordo com algumas forças, elas contam com plataformas maiores e todo o conjunto de itens acessíveis ali, inclusive elevadores mais largos que o comum justamente para os vários ali de cadeira de rodas. E as duas estações de integração, essas que serão simplesmente o supra-sumo da linha, que vão realmente dar o baque, né? no nosso sistema, que será justamente Santa Cruz e Chá Caraclabim. Santa Cruz se integra com a linha 1 e Chá Caraclabim com a linha 2. O nível de mobilidade que essas integrações vão proporcionar para a zona sul e para o centro de São Paulo é uma coisa absurda, absurda, absurda. Não tem muita coisa que definir. Fica muito explícito, então, nessas estações, a questão da transferência, como será feita a baldeação em Santa Cruz. É possível que a pessoa já saia da plataforma diretamente, né? Não tem nem... Vai direto à plataforma. Já em Chá Caraclabim, fica um pouco estranho, porque parece que a transferência ali é muito pequenininha, né? Só uma escada que sobe e eu acho que não vai ser suficiente para atender a demanda. Mas, enfim, vai ser muito interessante ver como vai funcionar esse trecho, como será feita toda a sistemática ali nessas estações, para que nós possamos ter ali uma noção, né? E também tirar nossas conclusões sobre esse novo trecho, né? Entrega esse novo trecho, a linha 5 fica finalmente, depois de tantos anos, completa, né? Ela chega ao seu ponto máximo, completa a linha, o metrô poderá focar em outros projetos, a gente ainda tem a extensão lá para a Jardim Ângela, mas isso vai ficar muito lá para frente, certo? Passando então para a próxima linha, linha 15 prata. Linha 15 prata tem dois cronogramas aqui de entrega, a entrega de julho, que eu já falei, que era Jardim Planalto, que não foi entregue em abril por conta do estado das operações estar adequadas, e agora será entregue em julho, tendo em vista um possível avanço ali do empreendimento. E em setembro, teremos ali a entrega das estações Sapopemba, Fazenda da Juta e São Mateus, ali finalizando então o primeiro trecho da linha 15 prata, no caso a fase dois ali, teremos mais uma extensão ali até Jardim Colonial, que será licitado em breve, e o término do trecho na estação Hospital Cidade de Tiradentes. Essa aí que desperta algumas dúvidas em relação ao pessoal, para ver se vai acontecer ou não, parece que precisa de intervenções urbanas para sair. E no final de contas ali, uma terceira fase até o Ipiranga, que seria um reequilíbrio na rede, eu acho que deixar ali até o Ipiranga faria com que houvesse uma melhor distribuição de passageiros entre as linhas. Isso eventualmente contaria com uma reforma da própria estação Ipiranga, que eventualmente, no futuro talvez não tão distante, venha a acontecer. Passando então para a linha 4, a linha 4 que teve seu trecho ali intermediário concluído com a entrega das estações Higienópolis-McKinsey e Oscar Freire, temos então faltando Vila Sônia, que se tornará o novo terminal daqui a alguns meses, previsão para ser entregue no segundo semestre de 2018, não temos mês. Também chuta em setembro, só que como deixaram a nota em segundo semestre, é válido até dezembro, então possivelmente ali dê um atraso. São Paulo e Morumbi também contará com o terminal de ônibus ali facilitando a vida do pessoal. E só para 2020 nós seremos Vila Sônia, Vila Sônia de 2020 é o começo de 2021, para ver o nível do atraso do empreendimento. Então fica bastante explícito que Vila Sônia praticamente está sendo construída agora. A gente tem o quê? Algumas estruturas e terrenos desapropriados, agora que essa ação está começando a sair do papel mesmo. E por ser uma estrutura grande, realmente teria que ter todo um cuidado. E para variar, acho que se não me engano, Vila Sônia é a única estação da linha 4 que é elevado. se não me engano, ela não é uma linha em... ela não é uma estação em subterrâneo. Ela é uma linha ali elevada no máximo ali enterrada. Mas ela não é subterrânea como as suas companheiras de trecho. Certo? Nós temos também outros empreendimentos como por exemplo aqui a linha 17 ouro que por enquanto está só ali nas obras, está naquele Lenga Lenga. São estações menores, só que estão demorando muito para serem concluídas. previsão de entrega delas são todas para 2019. O trecho entre Congonhas até Morumbi. Não sabemos se vai estar tudo completo. A linha 17 está no embrólio ainda. A gente não sabe se vai, se não vai. O que a gente espera é que a linha vá e seja concluída o quanto antes. Mas, sei lá, né? Também nós não temos mais as suas pernas esperanças para ver qual impacto que ela terá. Ela vai ligar ali a linha 5 na Estação Campo Belo e a linha 9 na Estação Morumbi. Então, nós podemos esperar também uma melhor distribuição de usuários naquele trecho ali entre a região da Zona Sul de São Paulo. E para finalizar, a linha 9 é a linha 9 Esmeralda, né? Ela já está ali ou linha 9 Esmeraldo para quem pegar referência, né? É que na linha 9 Esmeralda nós temos as duas últimas estações do trecho finalizando a completa remodelação do subúrbio na região sul. A entrega das estações Mendes, Vila Natal e Varginha. Finalmente, finalizando o projeto ali de, certamente, mais de 30, 40 anos, né? que a CPTM herdou da FEPAS ali na remodelação do serviço, certo? Chegou em Varginha o projeto para, né? Muitos falam em retomar para aparelheiros. Nós temos ainda a faixa de domínio, só que necessitariam dessas apropriações e também não há o porquê de expandir até lá. Não, não há o porquê. Existe demanda, mas políticas de planejamento na metrópole impedem com que a CPTM avance além de Varginha. Varginha, então, é a última estação ali da linha 9, a mais, a ação mais ao sul que nós temos no sistema. Finalizando, então, essa linha aí, esse trecho, talvez teremos algumas intervenções futuras, como a estação João Dias, só que essa aí sem nenhuma previsão de surgir, certo? Mas é isso aí, esses são os novos cronogramas de entrega das estações, pelo visto, nós teremos bastante movimentação no mês de julho, eu espero que as estações novas da linha 5 sejam entregues na primeira quinzena, porque eu estarei de folga ali, estarei discutindo das minhas séries, se for entregue na segunda quinzena, até posso ir, mas não vou conseguir ver a inauguração, a menos que eles me façam um milagre de deixar no fim de semana para a alegria de minha pessoa. Então é isso aí, essas são as notícias, esperamos que os prazos sejam cumpridos, fazendo com que milhares de pessoas sejam beneficiadas com esses empreendimentos. mais um podcast, pois bem, esse foi mais um podcast no trecho, edição de número 39, agradeço a todos aqueles que prestigiaram o programa até o seu final, lembrando, inscrevam-se no canal, dê seu dedão para cima aí para contribuir com o crescimento destes vídeos que são postados semanalmente, Outro ponto também a destacar, confiram as nossas fontes, cara, confiram as fontes, vocês que são inscritos podem e têm sim acesso a todas as fontes de onde eu tiro todas as informações, são blogs, sites de notícias, enfim, sempre confiram porque aqui a gente pega a notícia, repassa para vocês, faz o resumão bonito, mastigado, simples, com análise e desmistifica aí o que a grande mídia de vez em quando continua falando aí as suas abobrinhas e falácias, certo? Então, clica aí, confiram as fontes na descrição do vídeo, tem tudo, tem todas as notas de todas as notícias, certo? Se tiver algum link fora do ar é porque o site fechou e na época estava aberto, só para deixar claro, e vai que daqui a uns 5 anos o link não funciona mais, o blog pode ter fechado, enfim, agradeço a vocês mais uma vez, e até a próxima semana com mais um podcast no trecho.